E aí galerinha, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox! E eu estou aqui com a minha mãe! Fala galerinha, aqui é a Ana Mineblox! E também com o meu pai! Oi, aqui é o Jack Mineblox! E hoje estamos aqui na menina do gelo! A rainha do vestido vermelho! Hã? Hã? A rainha do gelo! Pessoal, eu sou aqui o Survival e vocês? Eu sou a rainha do gelo! Não! Eu sou a prima de terceiro grau da Elza! E você, papai? Eu acho que eu sou um sobrevivente! Você é um sobrevivente, Jack? Isso! Então vem a sobreviver pertinho aqui da mamãe! Da mamãe? Vem a sobreviver aqui com a rainha do gelo! Não! Ah, eu queria ser o médico ou a médica! Vivi, vamos fazer churrasquinho da mamãe? Bora! Que churrasquinho que eu sou? Vou ficar aqui esperando ela sair! Eu vou ficar perto do médico! Eu vou ficar perto aqui, ó! Vamos ficar aqui, quando ela sair é fogo nela! Eu sou a rainha do gelo, a lenda! É fogo na taioba! Quê? Na taioba? Gente, o Jack tem cada coisa! Vamos ficar perto da médica! Eu vou jogar fogo na taioba! Bora ficar perto da médica! Tomara que isso não seja um palavrão, hein! Não é! Taioba é uma planta! Ah, sim! Coitada da planta! Pranta? Da planta! Gente, deu a louca aqui em todo mundo! Fogo na taioba! Gente, cadê? Ó! Saiu! Abriu! Os portões do inferno! Eu vou ficar perto da médica! Ai, meu Deus do céu! Boa! Eu vou soltar logo os soldadinhos pra vocês ficarem espertos! Ah! Eu vou soltar os soldadinhos! 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 O soldadinho vem atrás de mim! Oi! Cadê? Cadê? Vou soltar um motão! Gente, o soldado arranca fogo de nós! É! Arranca! Bora lá, soldadinhos! Olha, eu vou botar aqui! Ai, já me matou só o soldadinho! Só o soldado! Não deu nem pra brincar! Essa foi boa, hein! Eu tô perto aqui do pessoal aqui! Deixa eu matar lá! Ela soltou muito soldadinho! Eu vou matar todo mundo logo, gente! Olha lá! Ela soltou muito soldadinhos! Ah, soldados protejam a rainha do gelo! Calma aí, eu vou ficar perto da médica! Opa! Ela tá matando o médico! Ela tá matando o médico! Aqui! Não, eu morri! Yeah! Eu tava indo atrás do médico! Gente, ela matou todo mundo! Ganhei! Especa a mamãe! Será que ela vai matar todo mundo? Ela ainda tá com 100% de vida! Nossa! Ninguém é palio pra essa rainha! O médico morreu! Gente, o soldadinho tá matando todo mundo! Então faz um trabalho ruim! Por que você tem tanto soldado? Porque eu sou a rainha do gelo! Crua! Olha o soldadinho ali tudo pra ela! Ó! Ó! A rainha mais cruel do roblo! Ó aqui! Eles tudo desesperados! Olha aqui, ó! Olha! Eles tudo desesperados pra matar os outros! Trabalhem por mim, soldados! Nossa! Tem mais pessoas? Gente, essa rainha foi a mais cruel que eu já vi na vida! Tem mais gente viva? Ela nunca foi atingida, olha! Expecta aí, pessoal! Me digam! Olha isso! 100%! Me digam se tem alguém vivo! Ai, tem! Dá pra ver a tochinha aqui! Olha aí! A mamãe mais cruel! Tem! 1, 2, 3! O bacon hair! Duas soldadas caíram no chão! Vai matar o bacon hair! Tem duas pessoas! Tadinho do bacon hair! Ó, eu vou ganhar esse jogo sem morrer nada de vida! Sem morrer nada de vida? É cruel! Não existe! Eu acho que eu ganhei! Você ganhou! Essa é a rainha mais cruel que eu já vi na vida! Bora lá, gente! Eu sou aqui a rainha do gelo! E já tá solta? Já! E eu sou uma survival! E nós vamos queimar você, rainha do gelo! Mas eu vejo as tochas! Não, não pode não! Pode sim! Eu quero pegar itens aqui do jogo, gente! Guardas! Minha tocha bem de pé! Você tem guardas? Tem guardas! Não vale! Vale sim! Ai, meu Deus! Ela tá aqui! Aonde? Ai, não! Mentira! Eu pensava que ela tava aqui! Ela tá aqui! Tá aqui aonde? O menininho tá se escondendo aqui, meu filho! Ah, tá aqui ela! Tomou um susto! Aqui ela! Vem! Cadê ela? Ela tava aqui! Guardas! Rápido! Matem! Aqui, ó! Os guardinhas dela! Vamos lá, Jack! Me ajuda! Eu tô morrendo! Ah, não! 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 Corre! Eu tô colocando fogo nela, gente! Ela já matou duas pessoas! Ai, não! Vou sair correndo! Ela matou duas pessoas! Ela matou duas pessoas! Ok, ok! Espera, espera! Tem que sair aqui! Ah, tá! Eu tô até o fim! Gente, isso! Tia Ana tem que sair aqui! Isso mesmo! É isso que eu ia falar! A gente tem que ficar perto do médico! Perto do médico! Gente, eu fiquei com a tela treta! Doutor! Eu fui com a tela treta! Calma, calma, calma! É porque eu coloquei um feitiço! Isso! Você fica cega! Eu tô cega! Então! Voltei! Vem! Ai, meu Deus! Cadê a equipe! Cadê a equipe! Sai, sai, sai! Guardas! Toma, 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 toma! Olha, vocês quase nem pegaram ela! Isso! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai daqui! Sai daqui! Me dê vida! Ah, o médico tá ali! Vamos lá, gente! Vamos lá! A rainha! Eu tô aqui! A rainha, bem ali! Nossa! Ela tá perto da vida! Ela soltou um soldadinho e ficou grudada em você! Eu vi! E mim! Ficou grudada bem na sua cabeça! Sai pra lá, bichinho! Aqui! Cadê ela, cadê ela? Olha o soldadinho! Poxa, eu tô cega de novo! Tá cega! Matei! Matou quem? Matou a mamãe! Matou a mamãe! Ai, meu Deus! Matou! Me matou! Vou tacar fogo nesse guardinha! Calma, calma, calma! Ela tá tacando muito guarda! Ving a minha morte! Ela tá tacando muito guarda! Eu vou esperar eu ficar assim! Tem como expectar? Tem! Tô expectando ela! Ei, guardinha! Dá um sanguinho aí, guardinha! Vai lá! Vai lá! Taca fogo nela! É a rainha careca! A cabeça dela é uma pedra de gelo! É! E o coração também! É! Ela não tem coração! Matou a mamãe! Matou a mamãe! Não, que matei! Matei um garoto! Guardas! Nossa, gente! Cadê os guardas? O guarda dela é muito feio! Ela fugiu! A rainha fugiu! Não, ela tá aqui! Eu tô vendo ela, ó! Tô expectando! Mata! Eu só não tô vendo o Jack, gente! Ele tá se escondendo! Não, eu estou guardando minhas forças! Tadinho, gente! Ele tá aqui! Faltam quantas pessoas? Tão fofinho! Eu não sei como é que vê! Ui! Ok! Eu vou ficar abafando aqui o churrasco! Ei, gente! Tô abafando! Como é que vê quantas pessoas faltam? Vem aqui pro fogo! Vem! Matou! Vai matar! Ai, ai, ai! Pegou fogo! Ela me deixou cego! Médico, morre! Gente, ela me deixou cego, surdo e mudo! A rainha tá com pouquíssima vida! Ela me deixou cego! Ai, não, não! Não é verdade! Tá com 180 de vida, gente! Deixa eu correr, gente! Beleza! Cadê o médico? Quero saber cadê o médico! Olha, a rainha tem bem pouquinho! Eu vou pegar essa rainha! Ela tá com pouquíssima vida! Isso, rainha! Rapidinho, ela vai morrer! Isso, rainha! Isso! Vai morre, morre, morre! Tá bem pouquinho! Não, corre, corre, corre! Tá pegando fogo! Tá morrendo! Assopra, assopra! Assopra! Eu vou fazer churrasquinho de rainha agora! Gente, e agora? Quantas pessoas faltam? Ei, churrasquinho, vou fazer churrasquinho de sábio! Olha aqui a mamãe ainda aqui, ó! Ah, deixa eu ver! Tem três... Calma, a médica tá ali, mas... Quatro... Tem quatro pessoas vivas! Tem quatro pessoas! Ela fugiu de mim! Ela fugiu, ficou com medo! Não, 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 não! Vi, eu acho que é bom você ir pra longe da médica e procurar outras pessoas, né? Não, mas é porque tem pouca gente! Estão tudo aqui, ó! Três pessoas aqui! Olha a mamãe aqui! É verdade, tá todo mundo aqui mesmo! Ai, eu matou a minha mulher! Ai, meu copinho! Ou ela... Deixa eu jogar um foguinho nela! Ai, sai fora! Não queima minha peruca! Ai, meu Deus! Ela me deixou cego de novo! Socorro, socorro! Eu tô morta, mas eu quero castilosa! Ele tá fazendo vida! O médico tá me ajudando! Oba! Vem cá! Jack, taca fogo nela, Jack! Blind! Blind! Ai, eu tô cego! Não, 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 não! Cego, sinto imundo! Ah, só pressa, só pressa! Ai, 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 meu coração! Ela tá morrendo, gente! Vou sair pra longe! Taca fogo nessa menina aqui, ó, que não quer sair daqui! Ela me deu força! Agora eu vou atrás dessa rainha! Onde ela tá? Onde ela tá? Corre, corre, corre! Agora eu tô bravo! Eu tô bravo com a tocha na mão! Eu tô bravo com o fogo na mão! Ai, vem cá, papai! Vai lá, bravão! Eu vou tacar fogo em todo mundo! Vai lá, bravão! Aqui! Pronto! Ai, meu Deus! Ela congelou tudo! Ficou tudo congelado! Olha, ela tá tacando fogo nela! Você poderia ter feito isso antes, gente! Pronto! E você mata mais rápido, Vi! Por que você fizeste isso comigo? Amigo! Aqui, vem, vem, vem! Ela me matou, mamãe! Nossa! Cruel! Eu tinha esquecido que ela tem o poder de congelar tudo mesmo, gente! Ah, me matou! Ela tá feliz com o foguinho na mão! Guarda! Mas ela tem pouca vida, viu? É verdade! Ó, tem uma menina... Tem uma menina que tá cheia de sanguinho! Tem a médica pra você matar e tem uma menina que tá escondidinha em cima de um negocinho de água! Eu vou passar reto da médica! Aí eu vou deixar ela pra depois! Será se ela tá com muita vida? E a outra menina ali, escondidinha? Aí, ó, mata ela que ela tá o jogo inteiro parada! Ixi, ela tá fácil, ó! Calma aí, mata, mata, mata! Pronto, mata! Agora é só eu? Só é você! Só é você! Não precisa nem congelar! Só você e a médica agora! Peraí, cadê a médica? Sumiu! Congela, congela a médica! Tomou dor e eu sumiu! A médica morreu! Então, eu ganhei? Você ganhou! Uhul, pessoal! Nós ganhamos! Ganhou! A médica morreu, gente! Uhul! Pessoal, eu sou aqui um survival e vocês? Eu sou uma survival! Isso, estamos juntos, família! Eu vou pra perto do médico! Tem que ficar pertinho do médico? É, porque o médico, ele dá vida pra gente! Ele dá saúde! Uhul! Então, o que ela dá de dano, a rainha, o médico cura! É! Muito bueno! Cadê o médico? Muito boa! Explicações! Oi, Vi! Eu vou seguir o médico! Gente, cadê o médico? E essa bolinha na sua mão, o que é? É uma bola de cristal? Gente, eu tô procurando o médico! Cadê? Será que tem bomba pra gente jogar nela? A rainha já saiu! Oi, gente! Eu acho que a rainha tá presa! Tá presa, tá presa! Ela ainda não foi liberta, gente! Sim, gente! Então, vamos procurar itens! Gente, a gente tem que ficar juntos! Ó, tem itens no mapa, soltos pelo mapa, que a gente pode procurar e coletar pra que a gente possa vencer mais rápido a rainha, gente! Ai, não, não, não! Aqui é o lugar da rainha! Aqui é o lugar da rainha! Só! Lá vai a vitória procurar a rainha, soltinha! Não, eu tô procurando o médico! Corajosa! Ela é muito corajosa! Vai, vai, volta! Vi, a gente tem que trabalhar em equipe! Eu tô procurando o médico, então! O médico tá em equipe! Cadê o médico? O médico tá... É, aquele negócio de reciclável ali! Ah, é? Aquela coisinha dele? Sim! Tá, vou procurar o médico! Oi, tudo bom? Oi, papai e mamãe! Vou procurar o médico, porque a gente tem que estar perto do médico, né? É! Ele salva a nossa vida! O médico está ali! E eu vou ficar perto do médico! Também, tô procurando! Eu já me perdi de você, Vi! Oi, médico! Tudo bem? Eu não tenho coragem de enfrentar a rainha sozinha, gente! Ela é muito forte! Tem que ser em equipe! É, tem que ser em equipe! Ela é muito forte! Se a gente for sozinha, a gente morre! Uhum! Então, gente, a rainha já tá viva, né? Já tá solta! Já tá solta! A Bruninha Pé de Pinha! Olha o nome dela! Bruninha Pé de Pinha! Pé de Pinha! Olha o médico aqui! Ela era! Nossa, olha a galera! Gente, é muito grande esse barco! Vai ser o batalhão de gente! Nossa, olha o batalhão, gente! Meu Deus, eu tô sozinha! Eu sei onde é que eu tô! Aqui, olha o tanto de gente! Aqui, vem mamãe aí! Eu tô vendo você aqui, ó! Tô comando! Vem mamãe! Vem mamãe! Vai lá, vai lá! Pegar esse negócio aqui, ó! Olha a galera! Bora tacar fogo nessa rainha doida! Bora, amor! Gente, olha todo mundo aqui! Agora ela morre! É! Geralt tá aqui! O médico tá bugado, gente! Ele tá andando devagar! Eu tô andando na capa do ele! O médico tá doente! O médico é uma tartaruguinha! Olha como é que ele tá andando! Cadê a rainha? É! Se eu tivesse uma bússola, eu não sabia! Olha que bonitinho! O médico é uma tartaruguinha! Ah, eu vou precisar procurar uma bússola pelo mapa! É! Eu sei onde tá a rainha! Onde? Ela tá! É só me seguir! Então bora lá! Tá, vou seguir a Vitória, então! Vamos lá, então! Todo mundo seguindo a Vitória! Cadê a Vitória? Calma aí! Eu só sei o ponto de spawn dela! E agora? Mulher, tá levando a gente pra... Dá pra sair por aqui! Pra ficar preso! Aqui tem uma bola! Não dá pra pegar a bola! Aqui, ó! Taque ela! Taque ela! Taca fogo! Não, isso é só o soldado! Isso é o soldado! Não, é a rainha mesmo! É a rainha mesmo! Então fogo é ela! Taca fogo! Taca fogo! Aqui, ó! Ele tá me dando vida! Gente, que bagunça! Que bagunça! Gente, ele congelou! Ai, meu Deus! Taca fogo! Taca fogo! Ai, que bonitinho! É a dancinha! É a dancinha! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer agora! É a dancinha do gelinho! Ai, ela matou todo mundo, gente! Não! Não, ela não me matou, não! Eu tô viva! Médico, me ajuda! Que bom, que bom, que bom! Ai, não! Ela vai me matar, gente! Ela vai me matar! Meu Deus! Poxa, rainha! Médico! Médico! Corre! Eu queria ser sua amiga! Deixa ela te dar poder! Deixa ela te dar poder, mamãe! Poder? Olha o médico! O que você tá falando, Jack? Gente, nossa! A gente ficou cego! Calma! Ficamos sem enxergarada! Eu vou ficar clicando aqui! Jack, ela não pode me dar poder! Ai, não! Médico, médico! Ele dá cura! Nossa! Olha isso! Vai, mamãe! Corre, corre! Vai tacar fogo nela! Você tem que... Toma, toma, toma! Ai, eu vou correr! Eu vou tacar... Ai, nossa! Cego de novo! Fiquei cega, gente! Mas eu sei mais ou menos o caminho! Ai, ela só tá bem na frente dela! Corre, mamãe! Calma! Calma! Eu tô sem enxergar nada! Eu tô... Nossa, aqui, ó! Eu andei! Eu andei! Cadê a rainha doida? Taca fogo! Eu vou pegar... Taca fogo e sai correndo! Taca fogo e sai correndo! Nossa, médico! Congelou! Eu perdi ela de vida! Ai, você pegou a Vivi! Ai, mas eu peguei um kit médico! Eu acho que ela tá aqui! Sai, sai, sai! Você é muito má! Aqui, ó! Usa! Usa isso, usa isso! Eu tô com ela! Ela tá te batendo! Quanto ela tem de vida, gente? Ela não tá conseguindo me bater! Basta a minha filha! Chega aí pra salvar! Toma! Vai, 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 vai! Larga a minha filha! Eu tô com uma barreira! Ela não consegue me ver! Ó, me sacrifiquei, gente! Morri! Eu tô sozinha! Boa, Vivi! Mata ela! Vixi, ainda falta muito! Olha, falta muito! Agora você morre! Ela só tem 118 de vida! Vivi, você também tem pouca de vida! É, mais ou menos! Sai correndo! Ela só tem 9! Ela tá morrendo! Não, não, não! Fiquei cega! Calma! Segue, segue! Continua apertando no mouse pra matar ela! Gente, tá emocionante! Gente, quem vai ganhar? Meu Deus! Meu Deus, a Vitória tá com pouca vida! Corre, corre, corre! A Rainha também tá com pouca vida! Corre, corre, corre! Ai, meu Deus! A Rainha tá com 101 de vida só! Ela tá tentando me matar, só que eu tô morta já! Cadê ela? Ela tá me batendo no chão! Calma, gente! Só que eu já morri! Ela pensou que você tava viva! Ela pensou que eu tava viva, gente! Vai, Vi! Taca fogo, sai correndo! Taca fogo, sai correndo! Sai correndo! Sai correndo! Ai, não! Sobe, sobe! Ai, não! Ih, conseguiu! Calma! Gente, ela tá com 79 de vida só, Vi! Você pode vencer ela sozinha! Sai, 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 sai! Sai! Tô jogando fogo! Sai correndo, sai correndo! Tô saindo correndo! Eu cega, tô saindo correndo! Não, gente! Eu vou morrer! Ah, pessoal! Mas tudo bem! Então, pessoal! Foi esse o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixe o seu... Like, like, MineBlox! Like, like, MineBlox! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!